Apostadores fizeram rezas, orações, mandingas, cruzaram os dedos, tudo que tinha à disposição para ganhar o prêmio da Mega Sena da Virada. Porém, meia dúzia de pessoas ganharam a bolada, que era de 240 milhões. De Maringá e região, ninguém fez pontuação para ganhar sequer um real. Só que nessa lotérica, na área central da cidade de Canção, um apostador fez uma fezinha na Loteria Federal e ganhou o prêmio de 1 milhão e 300 mil reais. Não é o prêmio da Mega Sena, mas dá para passar um ano bem tranquilo. E nesse caso, até amanhã desta quinta-feira, o ganhador não veio ainda reclamar o prêmio, nem na lotérica, nem na Caixa Econômica. Será que ele ou ela sabem que tem um prêmio grande como esse os aguardando na Caixa? Lembrar que o prazo é de 90 dias para o ganhador abrir uma conta e transferir esse dinheiro. Passado esse prazo, o dinheiro volta para a Caixa, por consequência, para o governo. Já pensou perder uma bolada dessa depois de ter ganho? Se eu fosse você, correria para o armário, para as gavetas, para os seus guardados, para ver se o bilhete não é o seu. 1 milhão e 300 mil não é para se jogar fora. A gente não conhece a pessoa que levou e foi o ganhador. 1 milhão e 300 mil. Não é um prêmio qualquer, né? Não, é um bom prêmio, né? A loteira é pequente aqui, porque fez um milionário no começo de ano, com certeza, um prêmio muito bom. Muito bom, foi um novo milionário aqui de Maringá. Parabéns pra ele. Parabéns.